Um, dois, três, palavrinhas! Passa o temporal, passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal, passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Com Cristo no barco tudo foi muito bem Foi muito bem, foi muito bem Com Cristo no barco tudo foi muito bem Passa o temporal Passa o temporal, passa o temporal Com Cristo no barco tudo foi muito bem Passa o temporal, passou o temporal Com Cristo no barco tudo foi muito bem Passa o temporal, passou o temporal Baixe agora o nosso aplicativo de jogos do Três Palavrinhas no celular e se inscreva no nosso canal Vamos nos divertir muito juntos!